Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te dizer Que nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Não mandarei cinzas e rosas Nem pense em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira